Jornal agora é sério, a voz da favela. Estamos aqui com o vereador Edson Garcia, vereador Edson Garcia que é esportista. Vereador, como o senhor recebeu a notícia de que Juquitiba não vai participar do DEF, o campeonato mundial aí pra criançada, é onde tem os olheiros, Juquitiba foi a última campeã e depois de 20 anos, Juquitiba não vai participar do DEF. Esse título já é do Francisco Júnior. Olha, Guto, entristece porque o jovem, a cidade campeã do DEF, não participar de outro campeonato, não é o seguinte, os jovens, nossas crianças, têm a expectativa de uma participação do DEF de se tornar um profissional do esporte. E, Guto, é lamentável, sinceramente, não sei o que dizer, porque assim, nossa cidade já não tem, não temos grandes coisas, e o pouco que tem a gente não pode perder, que essa oportunidade na vida de cada criança dessa, é uma oportunidade na vida deles. Acabaram com o sonho da molecada de um dia se tornar um profissional, né? Olha, Guto, eu espero que no ano, se perdeu esse ano, no ano que vem se retome isso, né? Que as coisas, tome o outro caminho. Aí lá foi o que eu falei, o esporte, infelizmente, ele começou a maneira errada, Então, as coisas, quando começam erradas, a tendência é dar errada. Mas eu acho que está na hora, dá tempo de consertar ainda, Guto, né? A gente espera que haja algumas mudanças, que é necessário mudanças. Se não tiver mudança, não vai mudar nada. Então, tem que ter algumas mudanças. Mas as mudanças eu deixo por conta do Executivo. Ele deve saber, ele está sabendo dos acontecidos na área do esporte. Eu acredito que ele vai tomar providência, Guto. Vereador, o senhor acha que esse tropeço de Juquitiba não participar do DF é porque lá na divisão está cheio de gente? Aí eles ficam tropeçando entre si? Eu não vou dizer que tem que estar, é de muita gente, Guto. Eu acho que é assim, tem que distribuir realmente cada função de cada um. Eu acho que hoje ali, falta isso. Falta distribuir quem é o diretor vai fazer isso, o chefe vai fazer isso, né? O professor de educação vai fazer isso. Então, eu acho que falta delegar funções para cada um. Porque eu vejo lá hoje, é motivo de gestão mesmo, que hoje está todo mundo sem saber o que fazer lá. Centralizou num assol e aí, infelizmente, a pessoa que está centralizada não consegue distribuir. Na opinião do senhor, é lamentável. É lamentável. Obrigado, vereador.